Desde que surgiu, o homem procurou formas de garantir sua sobrevivência por meio da produção de recursos materiais e tecnológicos que melhorassem as condições de vida da espécie. Os vestígios deixados por nossos ancestrais permitem reconstruir parte da constante luta pela sobrevivência humana. Os locais onde podemos encontrar esses vestígios são chamados sítios arqueológicos. No Brasil, alguns dos sítios arqueológicos mais importantes estão localizados no Parque Nacional Serra da Capivara, que se estende por uma área de 129 mil e 140 hectares no sudeste do estado do Piauí. Inscrito em 1991 na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o parque possui mais de 1.300 sítios arqueológicos cadastrados. Mas esse número não é definitivo, já que constantemente são encontradas novas evidências. A descoberta de indícios que permitem identificar a existência de um sítio é a primeira etapa de uma pesquisa arqueológica. Após a documentação do sítio, tal como foi encontrado, iniciam-se as escavações. Utilizando instrumentos como pincéis e colheres de pedreiro, os arqueólogos retiram os sedimentos que cobrem os vestígios, indo das camadas mais recentes às mais antigas. No Parque Nacional Serra da Capivara, já foram encontrados esqueletos humanos, artefatos de pedra, restos de cerâmica e urnas funerárias, entre outros resquícios. Entre os vestígios mais abundantes achados no local estão as pinturas e gravuras rupestres. Por serem de diferentes épocas e terem características muito diversas, essas expressões de arte rupestre constituem um testemunho das transformações pelas quais passaram os grupos humanos que habitaram a região. Ao estudar esses vestígios, os arqueólogos podem identificar mudanças e assim caracterizar culturalmente as etnias que ali viveram. No entanto, todo esse patrimônio cultural encontra-se ameaçado. A destruição da fauna e da flora da região vem causando sérios desequilíbrios ecológicos. Com a caça de animais que se alimentam de cupins, como o tatu, houve um aumento significativo desses insetos, que hoje constroem suas colônias sobre as pinturas. Para garantir a preservação dos sítios arqueológicos diante dos vários fatores de degradação ambiental, equipes de especialistas trabalham constantemente para identificar problemas, propor soluções e acompanhar os resultados das providências tomadas. Importante fonte de informação sobre os povos que habitaram a região desde tempos pré-históricos, o parque precisa ser conservado não apenas com fins ecológicos, mas também para que os brasileiros possam estudar e entender sua história.